BR-224 Ou melhor, poxa, que 200 BR-424 É isso aí pessoal, tudo bem com vocês? Amém Bora meu queridinho, passa aí Isso papai Vamos pegar a BR-101 Pessoal É isso aí, estamos aqui Vou dar um pulinho lá em Maceió É muita beleza natural papai E tome vento Tô nem aí Eu já tô puto aqui pessoal Pessoal é o seguinte, olha só Uma reclamação aí pro Youtube As inscrições de muitos aí Estão saindo Ele está desativando Não sei se é ele, não sei Eu vou acusar ele, que é ele que tá na frente Então Hoje mesmo A do Theo Theo Eu me inscrevo Some a do Theo O que mais? Giro pelo mundo Esses são os canais Giro pelo mundo também Ramos motos Também Pessoal mais chegado Ranufo Ranufo É O que mais? O Califa É o mais próximo assim Ou seja, ele tá sendo desativado E a entrada é de coqueiro seco pessoal E Alguns outros que não vem Na cabeça aqui É Então Alguns canais pelo menos daqui Estão falando desse aqui Que são de Maceió Estão sendo desativado As inscrições Aí meu querido Youtube Você quebra A nós todos, né? Entendeu? São canais que estão se desenvolvendo E você está Não é só comigo Não sei Se é só no É Pessoal Olha Eu passo o dia todinho Às vezes eu passo Três, quatro dias em casa Né? Passo Três, quatro dias em casa De boa Só Olha o pessoal A G A G É Então Curtindo Compartilhando Brincando É Como é que se diz? É Comentando Então E não está chegando Notificação Alguns chegam Né? Lógico Alguns O menino de Recife Também O Fábio Trajano Eu tenho que Ativar Direto E procurar O menino Está aqui O Agostinho Agrícola Então Algumas pessoas Aqui Tem muitos Outros lá Eu vou botar Eu vou botar Tudinho Estão sendo desativados Para mim Eu não sei O que está acontecendo Então Independente Está entendendo Independente Chega Eu assisto os vídeos Compartilho Tanto que eu aprendo Né? Eu aprendo também Lógico que eu tenho Meu estilo Eu tenho meu jeito Aqui Meu estilo Eu posso Eu tenho Mas Eu aprendo muito Com o pessoal E Pô Sacanagem Está acontecendo Nessa plataforma Eu não sei O que eu estou Aprendendo agora Eu só faço Os vídeos Para você ver Quem olha Essas coisas É um moleque De 11 anos Ele que dá O toque Para mim Das coisas Então eu vou pegando Eu vou aprendendo Também De 11 anos Meus vídeos É desse jeito Que vocês já viram De vez em quando Que eu invento Alguma coisa Alguma moda Mas fica nesse negócio Essa case Embaça aqui Só a poxa Sai Sai vídeo Embaçada Sai Quando eu estou Agora eu estou A caixa A caixinha Ou seja Eu não estou nem aí Meu amigo Eu não vivo Do Youtube Não Eu não vivo Não do Youtube Não Se vier Bom Mas eu não vivo Dela não Eu não vivo Não Dele não Aí fica Criando Problema Com o próprio parceiro Com o próprio parceiro Entendeu Fica criando Não divulga Os pequenos Não divulga Não Não Eu sei que o meu É Vai a turma Aí Cada vídeo Bom Da poxa Aí O que está acontecendo É isso Pessoal Vocês também Tem que perceber Isso Poxa Vocês Tem que parar Tem que Poxa Ajuda uns aos outros Aí Meu irmão O Youtube Sobrevive Justamente Dos pequenos Que é a maioria Entendeu E ele ganha É um sistema É um sistema De formiguinha Tem os grandão Que traz o lucro Traz o lucro Para eles O lucro Tem os pequenos Que eles botam Um limite de vídeo Quando um estoura Eles já estão ganhando Que existe propaganda Em cima de mil Em cima de cem Já existe Algumas propagandas Nos vídeos Entendeu E eles ficam Controlando ali Para a pessoa Não atingir a meta Das quatro mil horas Que ele não divulga Porque os grandes Já estão sustentando eles Poxa E vocês Irmão Por isso que eu não gosto Eu evito Eu evito de falar Eu evito Porque Eu não gosto Eu não sou trouxa Meu irmão Eu sou neto De lavadeira Mas não sou trouxa Não Meu irmão Entendeu Vocês tem que prestar Atenção nisso Porque atingir Quatro mil horas É pau Quatro mil horas É pau Esse aí brincando Já cheguei nos mil Passei de uns mil Brincando assim Só na resenha Só na resenha Então pessoal É formiguinha Eles trabalham com a gente Formiguinha Olha aí Acho massa aí Então Aí chega Tem uns grandes Para lucrar A gente Para trabalhar Então tem que cair De pau Em cima deles Porque eles Divulgando Um exemplo Vocês fazendo Eu tenho uma semana Amiga Às vezes eu passo Uma semana em casa Entendeu? Eu tenho tempo Para fazer vídeo Eu tenho tempo Só não tenho gasolina Eu estava dando gasolina Mais tempo eu tenho Então o que é que acontece Eles ficam travando O vídeo do cara Para o cara não ter hora Porra Sacanagem Aí os outros Podem dar moleza Não meu irmão Vamos ajudar uns aos outros Vamos correr atrás aí Aí fica querendo competir Um com o outro Ferrou Isso é burrice Isso é burrice Gosta quem não gostar Estou nem preocupado Isso é burrice Entendeu? É aquela história Rico não briga com rico Agora pobre gosta de brigar com pobre É a mesma coisa O grande não briga com grande não Ele se une Agora pequeno se espalha Poxa Faz isso não meu irmão Faz isso não Então é isso Outra coisa Olha o YouTube Você é bem que podia Estou ligado Estou ligado que eles Né Ele foca isso aí Eles investigam a gente É pentefina De todo mundo que cai aqui Então o que é que acontece Poxa Pega as propagandas menores Para não dar espaço Para não dar espaço De um vídeo Para o pessoal Não pular o vídeo Poxa Abre outra janelinha De propaganda Poxa E deixa o vídeo Continuar Acredito que alguém Já pensou nisso Bota uma janelinha Que nem o futebol Que rola no futebol Bota uma janelinha E bota o produto Bota alguma coisa Lucra vocês E futuramente lucra Quem está fazendo o vídeo Poxa Agora Toda vez Colocar Porque tem uns segundos Para Né Dá monitor Dá para olhar lá Sei lá Então O que é que acontece Faça isso Poxa Ajuda Poxa Ajuda Só quer ferrar Escravizar os outros Vai se ferrar Meu irmão Pessoal Se liga aí Faça Vocês também Ei Olha aí Youtube Até agora Eu não estou ganhando um real Eu estou só gastando Então pronto Estou nem aí Eu E mesmo se eu estivesse ganhando Eu não tenho papo na língua Então pessoal Se liga aí Se liga Verifique vocês aí Verifique aí Dá um pente fino aí No canal de vocês aí Ajuda aí Para não estar fazendo Gracinha para o Youtube É isso que eu tinha para dizer Olha aí a doideira aí Vou cair aqui Eu gosto de ver isso aí pessoal Essas ultrapassagens Que louca Então Beleza Se liga Youtube Aí Ajude aí É Escravidão Escravidão o que? Como é que se diz? Ó Eu sou ignorante Eu sou analfabeto Entendeu? É isso Escravidão virtual Deve ser isso É Eu vou criar esse nome Não sei Eu acho que já existe Mas está fazendo graça Pô Beleza Fui E outra coisa Só voltando aqui Eu não ando pedindo like Eu não ando pedindo inscrição Inscrito Porque quem quer Quem gosta Se inscreve Véle Quem gosta Se identifica com o canal Se inscreve Entendeu? É isso aí Valeu Fui Esse é o recado